Fala galera, aqui é a Bia e eu estou de volta para mais um vídeo para o canal. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais porque eu sei que vocês estão amando essa série de vídeos aqui nos Estados Unidos. Então hoje eu estou aqui com quem? Ele mesmo, o Vini, que tá pra lá. Mas é isso, né? Era pra você ter aprendido antes, né? E fizesse uma entrada triunfal e tal, zucu. Mas é isso, gente. Me conta, qual que é a ideia de hoje? Cara, hoje vai ser muito legal. Eu tenho certeza que você vai gostar e o João Caetano também. Porque hoje o João está em live, então infelizmente ele não vai poder participar no começo do vídeo. Mas no final ele vai estar presente. Pelo menos eu vou fazer, ele está presente, né gente? Mas enfim, o vídeo de hoje é... Nós vamos comprar várias coisas que só tem aqui nos Estados Unidos. Várias coisas de comer. Então a gente vai experimentar tudo de bom ou de ruim que tem aqui nos Estados Unidos. Porque a gente não sabe se tudo é bom, né? Então peraí, a gente vai no Walmart. A gente vai no Walmart. Daí a gente vai comprar tudo que tem diferente. Tipo assim, salgadinho diferente, doce diferente. Só as coisas que tem aqui nos Estados Unidos. Eu vou tirar várias caras legais. Sério? Só das coisas que tem aqui. Nossa, top, top. Coisa boa. É, eu quero coisa boa. Eu quero coisa boa. Porque assim, às vezes a gente compra achando que é bom e é ruim, né? Nossa, e aqui é o que mais acontece isso. Você compra de uma marca diferente, você compra, sei lá, sucrilhos. Aí você vai achar que é bom e nem é. E é horrível. Nossa, gente... Nossa, sabe o que eu quero fazer? Um provando donuts. Nossa... Cara, donuts é muito bom, meu. Mas aí eu acho que é outro vídeo. Não, outro vídeo. Outro vídeo. Galera, por favor, deixa o like aí. Já se inscreve aqui no canal da Pia. É verdade. Que se vocês quiserem esse do donuts, nossa, deixa aqui nos comentários. Dá pra gente fazer um pedindo todos os donuts que tem lá, sabe? A gente prova todos. Caraca, tô... Meu, isso é muito legal. Isso, eu juro. Eu quero muito fazer isso. Nossa, eu vou chegar no Brasil assim, ó. Eu tô grávida. Porque o tanto que eu tô comendo aqui... No Brasil a gente convence com a academia, né? Não, isso vai até compensar. Mas, gente, antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever aqui no canal. Deixar muito like, ativar o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação. E, claro, me sigam lá no Instagram, arroba Beatriz, o Vini já... e arroba Vini Assis, né? Não, o Vini já foi falando deixa o like, papapá, mas é que eu tenho o meu roteiro, né? Ah, entendi. Eu sou aquela pessoa que segue o roteiro every day. Mas é isso, galera. Nós vamos agora no Walmart fazer as nossas compras de coisas que só tem nos Estados Unidos. Então já vamos, né? Porque a gente tá muito chique, né, meu bem? O Vini já é daqui, ele já tá acostumado com essas coisas nos Estados Unidos, mas eu não, né, meu amor? Eu sou Brasil, brasileira. Então a gente veio pros Estados Unidos e indicou todo o estado querendo comer coisa daqui. Mas é isso, agora partiu, então. Galera, acabamos de chegar aqui no Walmart. Já tô ansiosa, cara, pra fazer esse vídeo. Sempre quis fazer esse vídeo, sabia? É o sonho de todo brasileiro, né? É o sonho de todo brasileiro, né? Eu sei que tem uma vaga lá atrás. Eu vou dar uma de doida. Vou dar uma ré. Porque eu só queria mostrar pra vocês a frente no Walmart mesmo. Chegamos. Agora, chegamos. Agora eu tô voltando aqui pra pegar uma boa vaga. Vini, dá uma olhada aí. Ali, olha lá, vai lá, vai lá. Achou? Mais. Mais. Ah, aqui mesmo. Sim, fiz. Exato. Ih, vai do lado lá. Imagina. Olha o avião, velho. Eu falo que o avião é muito perto. Olha só. Meu Deus, tá muito perto. Cadê? Olha. Olha isso. Até os caras ali estavam falando. Até os caras. Ó, os caras estão falando. Os caras estão falando. Os caras estão comentando. Os caras estão comentando. Imagina aí, eu bato, ralo, o carro e tem que pagar. Imagina. Carro alugado. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Ó, tem outro carrinho aqui. Não, olha aqui. Olha aqui. Esse povo não tem noção. Fica botando o carrinho. Ah, mas tá bom. Aqui ficou ótimo. Não, tá ótimo. Porque eu sou uma boa motorista. Óbvio. Toque danado. Galera, estamos entrando aqui no Walmart agora. Olha só. Logo de cara nós temos essas... Como é que chega aqui? Ah, eu acho que é um monte de máquina, né? É, é máquina. Essas máquinas... Porque é muito Estados Unidos, velho. É muito Estados Unidos. Eu lembro que quando eu era mais novinha e eu usava o Tumblr... Nossa, a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, eu queria fazer foto nessas máquinas. Se eu cheguei, eu já fazia foto assim, ó. Pra mostrar que tá nos Estados Unidos mesmo. Pra mostrar que eu tava no mercado. Cara, eu estava incrível, meu irmão. Olha lá, bem-vindo ao Walmart. Ao Walmart. Olha só. A gente entra aqui e já tem muita coisa. Aqui assim parece até um mercado normal. Mas, gente, vocês não estão entendendo. Não é um mercado normal. É um mercado totalmente diferente. Aqui tem roupa. Tem tudo que você quiser. Tem tudo, vim. Me fala qualquer coisa. Tem eletrodoméstico, tem fruta. Tem tudo que você quiser aqui. Qualquer coisa que você quiser. Tem até ótica aqui. É ótica. Ótica de óculos, prometo. Tem um lugar que só cuida de óculos aqui no Walmart. Meu Deus, gente. Eu sei que aqui tem roupa. Aqui tem sapato. Ó, o primeiro passo eu acho que é a gente pegar um carrinho, né? É, que a gente não pegou. É, que a gente, no caso, somos dois perdidos. E cadê o carrinho? Olá. Fica ali, ó. Olá. Quase carrinho, quase carrinho. Nossa, não tem nenhum carrinho. Eu não tinha muito aquele carrinho pra andar. Vamos pegar aquele, só pela resenha. Como que eu consigo pegar o dele? É só entrar lá, vamos lá. Vai ser uma coisa em cima, velho. Será que é de alguém esse aqui já? Mas acho que abandonaram, né? Ai, Vini, meu Deus. Vixe. É, acho que aqui deve ser de algum funcionário, alguma coisa. E cadê? Nossa, ó, acabou todos os carrinhos. Mano, imagina a gente dando no Walmart nesse carrinho. Eu não vou dar conta, não, velho. Os carrinhos acabaram. É, então. O pior é que eu acho que o carrinho acabou, velho. Acabou todos. O cara tá falando que é pro... É, tá falando que eu acho que é pro outro lado. Não entendi nada. Ele falou espanhol. Ele falou alguma coisa da cabeça. Vamos tentar entrar pela outra entrada lá, que eu acho que vai ter os carrinhos. É, eu acho que é melhor. Pronto, arrumamos um carrinho. É, e o cara foi super grosso, gente. Não, o cara falou uma língua ali desconhecida. Eu acho que ele falou assim, o que você vê na cabeça? O que é isso? O que eu tenho na cabeça? Cérebro. Galera, olha isso. Não, vocês não estão preparados para ver isso daqui. Olha isso aqui, guys. Isso daqui a gente tá no Walmart, hein? Olha o tanto de computador, tanto de TV. Tem de tudo aqui, meu bem. De tudo. Tudo o que você quiser, nós temos no Walmart. Tipo, aqui você realmente consegue fazer uma compra inteira. Você consegue sair com uma TV. Você consegue sair para cadernos para o seu filho estudar. Você consegue sair com compras, com sapato, roupa. Você sai de, tipo assim, se você quiser comprar tudo no Walmart, você consegue. Literalmente, tudo no Walmart você consegue. Por exemplo, essa TV aqui. Mó grande, 300, 400 dólares. Cara, é bizarro, né? É bizarro. Tipo, uma TVzona grande no Brasil é tipo 20 mil reais. Sim. E TV que é tipo 50 mil reais. É muito louco. Olha aqui, guys. Pra quem conhece aqui de computador, tem coisa da Razer no Walmart, velho. Olha isso, teclado. Não, olha isso. É o teclado do Goldblum, né? Isso, é. Por isso que eu tô mostrando. Coisa da Razer no mercado. Nossa, ó. 119 dólares, 169, 195. Monitor, tudo. Quando você vai conversar, fica um pouco mais caro, porque realmente a nossa moeda é muito desvalorizada, né? Mas você ganha em dólar. Mas imagina a época que era 3. Não. Nossa. Gente, eu vim pros Estados Unidos na época que era 3, cara. Eu me achava rica e eu podia comprar as coisas, entendeu? Porque blusinha de 1 dólar era uma blusinha tipo de 6 reais, velho. 4 reais. Aí eu falava, caramba, nunca mais vou achar isso na minha vida. Hoje, eu falo, cara, que legal. Uma blusinha de, sei lá, de 1 dólar, né? Não tem, né? Mas tipo de 10 dólares. Aí você fala, caramba, barato. Mas você vai ver tipo 60 reais, né? Mas ainda assim é mais barato que no Brasil. Pelo amor de Deus, tem uma blusa de 60 reais. É uma blusa de 60 reais, né? Bem barato. Mas, de qualquer forma, quando o dólar era 3, era mais emocionante. Era bem melhor. Ó, a primeira coisa bizarra que a gente vai comprar é isso aqui, ó. Imagina? A gente compra uma ração de cachorro. É, velho. Do nada. A pessoa compra uma ração de cachorro sem ter cachorro. Ah, a gente vai comprar pra você, né? Imagina. Já estamos chegando na sessão comida. O meu carinho parou aqui. E eu me deparei com isso, velho. Meu, isso aqui é a coisa mais americana do mundo, velho. Tô chocada, velho. Mas olha esse tamanho. Então, e 7 dólares, 6,50. Chocada. Não, e esse é bem bom. Pode levar. É bom mesmo. É, prometo. Deve fazer um mal do caramba, mas é muito bom. Não, não, não. Mas, beleza. A gente vai pegar porque eu tenho certeza que só tem nos Estados Unidos, tá? Então, vamos procurar mais coisas. Vamos entrar aqui, ó? Vamos. Vamos entrar nesse aqui. Esse aqui é drinks, parece. É, drinks. Olha, aqui temos o quê? Uma coisa que nós não vemos no Brasil. Que é o tal do Bang. Realmente. O Bang não tem no Brasil, gente. Patrocina a Beatriz, né, Bang? Pelo amor de Deus. Eu tava querendo tanto fazer uns Bangzinhos, né? Uns rios, uns negócios. Coisa bem que não é nova. Enfim, gente, olha. O que nós temos aqui? Algumas coisinhas do Starbucks, mas isso daqui tem no Brasil, né? Então, vamos passar reto. Red Bull tem no Brasil. Tá, eu acho que aqui tá bem normal, né? É, aqui tem várias coisinhas normais, pelo que parece. Só essas marcas meio deep web, assim, que a gente realmente nem sabe o que é, né? Vamos pegar umas coisinhas que parecem melhor, né? É. Mais gostoso. Até porque daí a gente vai querer comer depois, né? Exato. A gente vai pegar umas coisinhas... Quase matou o cara. Sorry. Hi. Olá. Olá. Aí ela viu que eu sou brasileira. Olha só. Cara, posso fumar. O leite daqui é diferente. É. O leite não é diferente? É, bem diferente. Ele é muito bom o leite daqui, mas com certeza é bem mais calórico, né? Sim, deve fazer bem mais mal, assim. Deve fazer um mal. Caramba, mas o leite daqui é uma delícia. E aí, sabe o que... Eu tava vendo Kit Kat aqui, né? Sabe o que eu queria? Só que esse Kit Kat é diferente. Tem, assim, não é? Será que tem aqueles sabores diferenciados? Olha lá, esse aqui já é diferenciado, né? É. Vamos comprar esse aqui, então, né? Pra experimentar? É diferente. É, ok. Esse daqui deve ser bom, né, meu? Eu acho que esse daí deve ser bom. Kit Kat, Kit Kat, né? Olha, umas coisas... MM, MM normal, né? MM normal, né? Quero as meias. MM padrão, o senhor... Vamos ver. Nossa, o João, vamos aqui. Não, eu também. Tem no Brasil. Tem que pegar umas paradas diferentes. Ó, tipo isso daqui, ó. O que é isso aqui, velho? O que é isso aqui? Nossa, que diferente. Tá vendo? É umas paradas assim que a gente tem que pegar. Caraca, meu. Vamos pegar esse negócio aqui. É bem diferentão, coisa maluca. Nossa senhora. Ó, tem mais uma coisa aqui. Nossa, esse é bem diferente também, hein? Caramba, mas esse tipo de assim que tem. Caramba. A gente tem que experimentar. Meu, olha isso aqui. Mamba, o que é isso, gente? Deve ser ruim também. Deve ser ruim. Isso aqui, isso aqui deve ser melhor, eu acho. Será? Isso aqui tem uma cara de ceguinho. Vamos pegar isso. Vamos pegar isso. Vamos. E esse aqui, hot. Eu acho que esse ali é ardido, hein? Nossa, eu vou pegar isso. Nossa. Esse aqui vai ser engraçado. Você gosta de coisa ardida? Não, mas vai ser engraçado gravar, né? Isso aqui. É. Meu, aqui tem muita coisa que a gente... Ah, esse aqui a gente vai ter que levar. Esse aqui eu não conheço. Qual que é esse? Esse aí eu nunca vi. Esse eu nunca vi, a gente vai ter que levar. Você quer? Não, obrigado. Não, mas você quer? Não, obrigado. Vini, então eu te presente. Ah, não quero não, obrigado. Não, muito caro. Muito caro. Quanto custa? Ah, mas 10 dólares. No Brasil isso aqui deve ser uns 200 reais. Só essa caixa. Nossa, verdade. Prometo. Verdade, verdade. Cara, é tudo ruim, mas barato. Olha, tem um kit set dark. Ah, a gente pode pegar uns Hershey's diferentes. Quer ver, ó? Será que tem algum Hershey's diferenciado, né? Esse aqui é chocolate normal, chocolate normal. Esse aqui é o quê? Ó, chocolate with... With almonds. É... É, negocinho. Isso, castanha. É castanha não, né? Eu amo castanha, mas vamos, porque eu já comi esse. Não sei se for Hershey's, mas eu já comi algum chocolate com castanha. Eu quero achar uma coisa diferente. Eu quero achar uma coisa bem deep web, assim, sabe? Digo, web é foda, né? Depois a gente não vai conseguir nem dormir a noite, tem tanta dor de barro. Ó, tipo esse Oreo aqui, ó. Tá entendendo? O Oreo que não existe em nenhum lugar, velho. O que é isso? O que é isso, velho? Apple não sei o quê, velho. Tá entendendo? É esse tipo de coisa que a gente tem que levar. Nossa, isso deve ser bem ruim, meu. Um Oreo melhorzinho, não? De chocolate. Esse aqui, ó. Esse aqui é do quê? De Oreo de 5 Spoke Halloween. Caraca, esse aí deve ser bom, velho. Eu acho que é melhor do que esse aqui, de amarelo. Não, esse amarelo aí, parabéns. Esse aqui deve ser bom. Não, amarelo, ele tem uma cara de ser ruim. E sabe o que ele é? De maçã, que é Apple, né? Maçã. É, nada a ver, velho. Tá, que mais? Ó, tem umas coisas aqui. Esse carrinho é tão grande que uma hora eu vou passar por cima de alguém sem querer por ele. Do jeito que você está banada. Do jeito que você está banada, uma hora eu passo por cima de alguém, desse carrinho. Porque esse é muito grande pra mim, entendeu? Olha, chegamos. Opa, boa. Tá vendo? Aqui tem várias bolachas. Nossa, olha dois. Que bonitinho. Nossa, deve ser horrível. Que bonitinho, deve ser horrível. Deve ser horrível. Só usam a marca. Mas se eu fosse criar o seu, eu ia querer só por causa do seu carrinho. Ah, eu também. Por isso que eles ganham as pessoas, assim. Claro, né? Desse jeito mesmo. Meu, aqui tem muita coisa diferente, hein? Você nunca comeu esse daí? Não. É tipo um salgadinhozinho. É meio ruim, assim. Não é bom não. Aqui, do outro lado. Nossa, aqui tem todas as quantidades de óleo possível, velho. E uma gente tem que fazer um vídeo provando sabores de óleo. Nossa, velho. Realmente. Porque, mano, tem muito sabor. Tem esse, tem esse, tem o de menta. Nossa, velho. Já vou fazer um vídeo. Só provando óleo. Só provando óleo. Se vocês curtirem muito esse vídeo, eu volto aqui e compro um tudo, gente. Todos vocês... Olha a quantidade de óleo. Eu nem sabia que existia tudo isso. Eu gasto todos os meus dólares aqui. Mas é que eu não vou comprar tudo. Porque vai que vocês não curtem muito o vídeo, aí eu vou gastar a toa, hein? É. Mas vamos focar pro foco. Não vamos pegar tanto óleo. Vamos pegar esse aqui, que é legal. Mas depois a gente deixa o próprio óleo. Os óleos, né? Eu acho que seria legal. Perfeito. Vamos ver. Tem mais alguma coisa aqui nesse corredor que você gostou? A gente pode pegar? Vamos analisar e a gente já volta, então. Vamos analisar. Galera, olha aqui o que a gente achou. Cone. Cone pra sorvete. Cone pra sorvete, já sei. A gente vai precisar comprar sorvete agora. Nossa, então a gente vai ter que comprar o Häagen-Dazs, né? Tá. Vai comprar um bom, né? É. Vai comprar um top. E daí a gente vai tomar sorvete. Pode ser o Häagen-Dazs. Nossa, fantástico. Nossa, o Häagen-Dazs é muito bom, velho. É. E aí? O que mais a gente pega, gente? Eu acho que nesse corredor aqui já foi, já, né? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Gente, eu amo Nutella. Olha só. Por mim eu ficaria aqui, ó. Por mim eu ficaria aqui. Dormiria aqui, comeria todos os seus Nutellas. Ó, galera, pra quem tá curioso, uma Nutella grande, 7 dólares. 7 dólares. Quanto que dá isso? No Brasil é quanto, uma Nutella? Não tenho a menor ideia. Ah, uns 50 reais, né? A grande? Tá grande? Uns 50 reais. Porque, meu, a Nutella é muito cara no Brasil, né? Sim, eu não sei por que a Nutella é tão cara no Brasil, velho. Aqui, ó, 3 dólares você compra uma. Sei lá onde tá o preço. É, pois é. Ah, e aqui, hein? Aqui eu acho que tem umas pastas meio esquisitas. Dá uma olhada, velho. Nada a ver. Eu comprei esses dias uma. Eu comprei essa aqui. E era bom? É. Ah, pô. Assim, normal, nada demais. Não gostei tanto. Não tinha comido, né? Mas tá lá. Ó, aqui também tem um milhão de pães. É. Porque pão a gente não vai levar, né? Pão já tem demais lá. E também a gente, tipo, nem vai comer pão. Acho que tem que ser essas coisas mais diferentes. Olha mesmo, salgadinho. Acho que, né? É, falta a gente chegar na parte de salgadinho, né? A gente não chegou ainda, né? Cadê a parte de salgadinho? Ó, estamos no Brad Copson. E as pessoas ficam me olhando assim, com o Vini me gravando pelo celular, imagina, pela câmera, né? É. Mas no vídeo do João, mano, todo mundo ficou olhando. Todo mundo ficou olhando. Não tem nem como. Cadê? O que é aqui? Eu acho que é aqui. Aqui eu acho que não vai ter nada. Cadê? Vamos um pouquinho mais pra frente. A gente tá quase batendo o carrinho toda hora, né, Beto? É, normal, né? Porque a gente não presta atenção no que a gente tá fazendo. Meu, são dois estabanados vindo no Walmart. Gente, eu sou péssima pra vir no mercado. Ainda mais fazendo outra coisa. Se eu foco só em fazer compras, beleza. É tranquilo. Mas eu quero... Não, fazer o vídeo e compras. Não, fazer o vídeo, pensar no que vai comprar e colocar aqui e dirigir o carrinho. É muita coisa pra mim, entendeu? É muita coisa pra fazer, né? Não sou essa... Eu não sou mulheres de vários afazeres, assim. Eu tenho que fazer uma coisa por vez. Mas e agora, hein? E agora eu acho que a gente entrou no pior lugar do mundo. Não, é. Um lugar nada a ver. Na verdade, aqui é mais molho mesmo. É. Nossa, mas tem uns molhão bonito, hein? Tem, velho. Aqui tem uma quantidade de molho infinita. Tomato, basil, pasta, sal. Meu, aqui tem muita quantidade. Olha isso aqui, guys. É tudo molho da mesma coisa, tipo, de tomate. Nossa, acho que um dia a gente pode fazer um macarrão, né? Nossa, esse é top de macarrão, né? Eu vou pegar, né? Vou pegar pra mostrar o macarrão. Isso daí não tem nada a ver com o vídeo, mas eu vou pegar, né? Eu gosto de macarrão. Olha, falando de macarrão, tá aqui, ó. Chegou. Eu gosto do macarrão. Olha esse daqui, bonitinho. Olha esse. Bolt. Pra ver, esse é Bolt? Não sei. Acho que vamos do normal, né? Aquele pene. Não tem aquele pene? Cadê? Esse daqui parece bem fofinho. Mas tem o rigatoni, esse daqui eu gosto de comer. Mas cadê? Não tem nenhuma marca normal? Essa marca parece muito diferente, né? Pior que eu acho que é essa marca aqui mesmo que o pessoal usa, sabia? Ah, né? Porque essa marca aqui é do Walmart. Esse aqui, ó, que é o normal. Show. Potinho. Perfeito. E um só, será? Ah, é verdade, né? Que a gente tem mais gente. Perfeito. Ó, essa é a nossa razão de hoje, no caso. Que incrível. Será que vai dar certo ou será que você vai colocar açúcar? É, gente. Só quem acompanha os stories da Beatriz vai saber do que eu tô falando. E o Vini, ele riu muito da minha cara. Não, ri muito, velho. Ri muito. Não, você para de rir, tá? Não gosto. Mas peraí, você vai colocar sardinha no nosso macarrão, é isso? É, uai. Eu vou comprar sardinha no nosso macarrão. Na verdade, esse vídeo tá virando várias coisas, né? Tá virando o macarrão que eu vou fazer hoje e mais as compras do vídeo mesmo. Mas vou comprar sardinha. Gente, comenta aí embaixo se vocês gostam de comer macarrão com sardinha ou atum. Sim. Juro, mas só que eu vou comer pro meu, né? Você pode experimentar. Ah, eu vou fazer separar. Eu sei que as pessoas não gostam. É, ninguém gosta disso aí, velho. Eu sei que as pessoas normalmente não curtem muito, então eu vou fazer pra mim, né? Ai, mas a gente chegou aqui nos salgadinhos e eu tô chocada. Olha o tanto de salgadinho que tem. Não tem tanta coisa que eu não sei pra onde eu olho. É muita coisa, velho. Tem uns ali. A gente tem que pegar uns bem diferenciados. Esse de batata, velho. Nossa, esse de batata, os caras meteram louco, né, velho? Caraca, meu. Roteio com estipo. Acho que é tipo uma batata palha, não? Será que é uma batata palha? Não, não é a batata palha em si. Eu acho que é tipo um salgadinho... De batata palha. De batata palha, eu acho. Ou pode ser só batata palha mesmo e a gente tá comendo lixo. É, porque se for batata palha, daí vai ser um pouco triste. Eu acho que é, ó. Falta dentro do lanche. É, eu também tô achando que é. É, daí a gente pega uma batata palha, né? Que graça é que tem. Ó, uma Pringles a gente tem que pegar, né? De fato. Pringles, Pringles. E esse daqui é o quê? Diferente, né? Esse daqui é um diferenciado. Nossa, mano. O que é isso aqui? Não sei. Esse é o original. É, o original. Vamos levar um desse, então? Pode, pode. Pera, olha onde a fila tá indo. Por que isso, gente? O que será que tá acontecendo no Walmart? Chegou a hora de pagar, né? Chegou a hora de pagar, então vamos lá. Você vai saber passar as coisas aí? Eu já vim aqui no Walmart. Olha, já foi um, dois... Eu vou começar a colocar. Quando será que vai dar essa conta aqui? Eu tô curioso, velho. Olha só o Vini me ajudando. Olha só, galera. Deu tudo. Quanto que deu? 34 dólares, né? Mas onde que eu acho aqui, ó? Eita caramba. Onde que eu acho? Aqui, ó. Aqui, ó. 34 dólares. Deu tudo. Deu barato. Tudo isso. Muito barato. Eu tô de cara. Meu Deus, eu tô quase tomada. Gente, o tanto de coisa que a gente comprou. Eu juro, eu fico de cara. Como aqui nos Estados Unidos, eles conseguem fazer uma boa compra, né? Com pouco dinheiro. Com pouco dinheiro. É louco. Isso no Brasil ia ter dado bem caro. Porque esse monte de coisinhas de compra diferente... Meu, e essas coisinhas, tipo de doce, salgadinho lá no Brasil, né? É super caro. Uma mãe fazer uma compra pra criança, assim. Isso aqui deve no mínimo uns 460 dólares. Ah, é. Com certeza, com certeza. E aqui, é... 30 dólares. 30 dólares. 34 dólares. Mas assim, gente, pelo amor de Deus, né? É bem de bom. Nossa, a gente saiu e tá de noite já, olha. Caraca, eu tô de cara, gente. Meu Deus. Nossa, parece que a gente passou o dia no Walmart. Meu Deus. O nosso carro tá pra lá, viu? É, tá pra lá. A gente sempre perde do carro. Olha só, a gente sempre se perde do carro. Olha isso, gente. Tá de noite. E o João está fazendo live. Então, por isso que ele não está aqui com a gente, né? Mas já, já. Ele vai terminar e vai estar provando tudo. Então, já vou deixar tudo arrumadinho lá. Colocar tudo em cima da mesa. E daí, a gente vai provar tudo. Vai testar. Ele nem sabe que a gente comprou essas coisas, né? A gente nem tá sabendo, ele não, ele nem tá sabendo no caso desse vídeo. Mas ele vai ter que provar tudo depois da janta, óbvio, né? Porque eu vou fazer a minha janta, né? É, o meu macarrão. O meu macarrão. Espera aí. Não, é, é, não. Meu pior que o macarrão sei fazer. Aí, aquela. Daí, ela pega fogo na cozinha. Daí, dá os montanjados. Aí, ah, entendi. Você sabe fazer, né? É verdade, verdade. Todo mundo sabe. Como nós fazemos para achar o carro aqui nos Estados Unidos? Porque a gente sempre se perde, né? Aí, a gente vem e a gente vai pelo barulho. Espera aí. O meu barulho? Não tô escutando. Eu também não. Complicou, então. Agora complicou, Vini. Eu também. Tô achando que sumiram conosco. Por que a gente sempre faz isso? Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos esperar. Olha isso, eu tô apertando. E agora, Vini? Meu, acho que ele tá um pouco mais calado. Gente, porque toda vez é a mesma coisa, né? Toda vez é a mesma coisa. Eu não sei, eu nunca aprendo. A gente nunca aprende. Nós três, no caso. Eu moro aqui um milhão de anos e eu nunca aprendo. Nossa, véi, que raiva. Eu sou muito desligada. Eu também sou muito desligada. Gente, tá pra lá. Tá pra lá. Tá pra lá. Tá pra lá? Ali! Ali! Uhul, a gente tava indo pro outro lado, véi. Pro outro lado. Ó, ó. Ó o nosso carro. Hello, bebê. Ixi, agora você não passa aqui, hein, Vini? Agora já era, viu? A galera aqui, eles não pegam o carrinho, não levam em algum lugar, eles deixam no meio. Olha isso. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando. Tanto de carrinho pra eles, que não tem nenhum carrinho lá. Os caras largaram tudo na rua. Gente, tem um monte de mala aqui, que a gente deixou aqui dentro. A gente é muito desorganizado. A gente é muito desorganizado, véi. A gente deixou umas malas, que não tem nada aqui dentro. Nossa, mas tá tudo certo. Pra não deixar dentro da casa. Essa é a nossa organização, entendeu? A gente não quer deixar as coisas dentro da casa, porque faz muita bagunça. Beleza, vamos deixar o porta-bala do carro. Cá estamos nós em outro dia, porque, gente, ontem aconteceu que eu gravei outro vídeo, acabei gravando, uma surpresa pro João. Ele está aqui, ó, do meu lado. Melhor surpresa da minha vida. É, você gostou mesmo? Gostei pra ter. Então tá aí, tô aqui. Bom, então acabou que a gente gravou a surpresa, saiu jantar, comemorar, né, e tudo mais. E hoje a gente deixou pra realmente gravar, né, terminar de gravar esse vídeo, que é o Experimentando as Coisas que só tem nos Estados Unidos. Que o Vini participou, ele foi comigo lá comprar. E, gente, como nós somos perdidos no mercado, né? Nossa, você não tem ideia. Você não tá entendendo, né, o Vini no mercado? Eu e ela no mercado. Não, dois perdidos. Dois perdidaços. Aham, juro. O pior que eu e o outro. Nossa, gente, juro. Perdidos. Mas, enfim. Agora estamos aqui para experimentar todas as coisas. E agora, já que nós temos o Vini aqui, filmmaker e tudo, o melhor do mundo, eu vou pedir pra ele me ajudar a gravar esse vídeo. E daí eu e o João vamos experimentar. E o Vini também vai experimentar, obviamente. Porque o Vini, ele fez parte. Não, você vai experimentar. Você vai experimentar pra falar se é bom. A gente vai se almoçar agora, a gente vai comer tudo isso. Mas a gente vai ter que experimentar. A gente vai ter que experimentar tudo, é só provar. Só provar. Então, quando a gente já não sai, não vai gostar nem. Não, bom que a gente não gasta dinheiro, né? Mas, então, é isso, galera. Bora experimentar tudo isso, que eu tô, assim, ansiosa. Enfim, gente. E aí, agora, vamos em quatro. E aí, você vai querer escolher esse? Esse daqui é um cone. Um cone que você tem que colocar sorvete em cima. Não tinha o sabor que a gente gostava, que era o Vanilla. Ué, só cone de sorvete. É, cone de sorvete. É, literalmente. Mas porque a gente achou tão lindo essa... Embalagem. A gente falou, vai ficar linda pra Thumb. É linda, né, a embalagem. Mas só que, assim, é cone de sorvete. A gente deve saber esse cone bem ruim, sabe? Tem gosto de isopor. É, eu tenho certeza que vai ter gosto de isopor, mano. Tem cara de coisa. Tenho certeza. Nossa, mano. Aqueles bem de web, sabe? Aqueles bem de web, bem ruimzão. Não tem gosto de nada, velho. Não tem gosto de nada, juro de nada. Vento. Posso escolher um agora pra vocês? Pode, pode. Ó, eu acho que eu vou nesse aqui, ó. Nesse? Esse aí. Pô, e você não tá provando, amigo. Não, mas peraí. Prova esse aqui pra você ver. Deixa eu só ver esse aí, então. Não, prova esse. Esse aí eu fiquei surpreendido. Vamos ver. Não, esse você vai gostar, vai. Esse você vai gostar. É a banhinha de canela. E esse aqui é bem bonito. É bom mesmo. É bom pra caramba, não é? Nossa, é bom mesmo. Olha esse. Ai, que fofinho. Acho que eu já tomei isso aqui. É um pouquinho ardidinho, né, guys? Ah, mas bem fofo, né? É, um pouquinho. Ó, esse daqui é uma balinha. É de iogurte. De iogurte. Ai, iogurte. É, eu vou pegar metade, porque eu não gosto. Eu amo. Legal, esse aqui vai ser meu. Nossa, que horror. Quando eu faço live, eu como um balinho. Gostou? Nossa, que horror meu. Não gostei não. Agora você decide. Qual é o próximo? Qual é o próximo? Não sei. Meu, o que a gente tá fazendo com o macarrão aqui, galera? Eu tenho um macarrão pra fazer pra vocês. Macarrão com fileto. Enfim, macarrão. Não dá pra te provar, né? Não dá. Não dá pra provar. Tá, eu acho que a gente vai... Que eu vou escolher isso aqui, ó. Nossa, esse aí parece ser bem de bread, velho. Esse aqui parece... O meu, que coisa horrível. Eu tô com gosto desse negócio aqui. Uma bolsa e balinha, velho? É, imagina. Deve ser bem ruim esse, velho. E aí? Acho horrível. Acho horrível. É uma pipoca, isso? É, pra fazer uma pipoca. Mas essa pipoca parece que tá passada. Os caras falharam na missão de fazer uma pipoca. Passada. Total passada essa pipoca. Não, não sei. Vou pegar mais uma, só pra ver. Mas ele tá bem passada. Eu bebi da pipoca tradicional. Nossa, horrível. Muito ruim, provavelmente. Esse gigante trouxe. Esse daí, ó. Esse aqui é... É bem americano, não é? Isso é cara de Estados Unidos. Assim, isso realmente não tem com ser no Brasil, velho. Porque isso aqui é a cara americana. E esse aí é bom, viu? É? Aham. Olha o tamanho disso aqui. Gente, tudo aqui nos Estados Unidos é gigante. Quanto foi esse aqui? 5 dólares. Esse aqui, velho. Olha esse aqui. Olha o tamanho do... Do leite. Do leite. E eu até peguei porque, mano, eu amo o leite daqui, o leite daqui tem o gosto diferente. Não gostou? Deixa eu ver. Não gosto de nada, pô. É, gosto de salgadinho. É. Não é tão ruim. Eu falei. Eu achei bom também. Vou até pegar mais um. Eu gosto daqueles chips lá que pede. Ai, que horror. É isso. Tá brincando. Sabe de parte de mim. Tô brincando. Então vamos lá. Agora eu preciso beber alguma coisa que eu tô comendo. E você, provou isso aí? Provei. Ah, tá. Também tem gosto de salgadinho, né? Agora eu preciso experimentar o gosto de alguma coisa de... Toma uma gotinha mesmo. É? Não, eu não sei se passa rápido. Mas cheio. Vou pegar uma colher pra esse gelo que eu tô curioso. Esse aí é bom, será? Deve ser. Eu não acho. Eu tenho 5 de uma missão. É, então... Nossa, então deve ser bom, né? Tá, então vamos lá. Ó, coca... De cherry. De cherry. Eu acho que essa coca, tipo, é meio tipo, é bizinha. Deve ser bem ruim, né? Eu coloquei um pouquinho só, né, gente? É. Não preciso tomar muito. Só pra provar. Ela tomou tudo. E aí? Nossa! Bem horrível. Veio, parece ser estragado, meu irmão. Deixa eu ver. Gente, o cheiro, eu não vou experimentar isso aqui, não. Meu, e o Renato comeu 200 desse, velho. Então come aí. Não, tá doido? Pera aí. Então come aí. Novembro de 2021. Novembro de novembro, daqui a dois meses. Então... Não vai tipo a pronta. Vai, você vai experimentar bem. Eu não quero. Não é ruim. Não é ruim? Ai, Beatriz. Não é ruim, tem gosto de morango. O maior cheiro de bossa, velho. Mas é bom. É, bonzinho. É bom. É bom, é bonzinho, né? Agora vamos provar uma coisa boa mesmo, o Kit Kat. É uma coisa bem... Tem gosto de coisa muito doce. Nossa, vamos provar o Kit Kat. É, o Kit Kat é bom, né, velho? Kit Kat é Kit Kat, né? Mas aquele é um sabor diferenciado. Esse daqui é Crispy Waffle. Tem Crispy, você que escolheu, né? Eu que escolhi. Você gosta da palavra Crispy, né? Eu adoro, gente. Porque tem o Crispy, ela fala, tem o Crispy, tem o Crispy. Tem o Crispy, eu gosto. Mas eu sei. Tem o negócio assim, tem o sim. Aí, tem o Sushi com o Crispy? Eu quero o Sushi com o Crispy. Tem carne com o Crispy? Eu quero a carne com o Crispy. Tem o macarão com o Crispy? Eu quero o macarão com o Crispy. É, doce de Kit Kat. Normal? Ah. Sem nenhuma ladainha? Sem nenhuma ladainha? Sem nenhuma ladainha. É bom. Normal. Eles fizeram isso só pra gente pagar mais. É, provavelmente. É só pra gente pagar mais. É pega trouxa isso. Isso é pega trouxa. É, eu tô quase matando a minha fome já. Nossa senhora. Esse deve ser bom. Esse é o Pringles. É o Pringleszinho. Acho que esse aí é o normal, né? E aí? Esse aí é bom, né? Pringles, patrocina. Bang, me patrocina. A gente já deu essa calma nesse vídeo, né? Por favor, gente. Sobe a hashtag aí. Bang, patrocina a Bia. Bia Moreno, por favor. Senão eu vou achar que eu tá Bia, né? Então vamos experimentar o Bang, porque a Bang só tem aqui, né? É, eu acho que esse sabor só tem aqui. Vamos experimentar o Bang. Bang, que é mesmo. Ele fica com ciúmes. Não, mas bem que é bom demais. Esse daqui, ó. Rainbow Unicorn. Esse é um dos meus sorrisos. Esse é de quê? De batata de... Puti-fruti. Puti-fruti? Eu achei que era algodão do. E aí? Hum, gostoso. Bem docinho. É, eu gosto desse também. Eu achei esse daí bem pacífico. Bem pacífico. Vai, toma um minutinho, chocolate. Limitável, hein? Nossa. Mas esse daí era bom. Já chega, mano. Esse daí a gente provou no vídeo do Renato e era bom. Era. Já deu. Era surpreendente, assim, né, João? Ai, eu... Véi, se você quiser com o capo... Imagine, imagine. Você vai comprar qualquer planta Bang e usa meu código 1C10. Você tá fazendo um pouco do meu... Eu não. O cara na caruda mesmo. Eu tô. Olha a cor disso, velho. Mano, olha a cor disso, velho. Tem cor de... Meu Deus. Meu Deus, de fossa, velho. Tem cor de fossa. Meu Deus, esse negócio aí... Sei lá. Eu não vou comer isso, não. Vai. Eu tô com... É ruim mesmo? Nossa, vomitou. Morreu. Morreu, morreu, morreu. Como você falou que você é bom? Não fui eu que falei. Não, pior que eu acho que fui eu, mas eu... Não foi esse que a gente provou no vídeo do Renato? É um negócio estragado, mano. O Renato e o... Tem gosto estragado. Juro tem gosto estragado? Eu fui na calda do Renato e do Renato. Tá bom, tá estragado. O balde enchido. Bom. Nossa. Eu acho que eu vou estar lembrando dessas comidas, amor, que eu faço mal. Ah, eu não gosto dessas varinhas de iogurte. Nem sabia que eu comprei tanto, velho. Fiz a do Vini que falava que isso daqui é legal. Ah, sei lá. Não, eu não gosto de barra de iogurte. É, eu quero só um preço. Não, pode comer. Não gosto de barra de iogurte. Tá, vou ficar, velho. Agora eu vou botar no baixo. Agora o Oreo, né? Nossa, que coisa horrível. É, é Oreo? É Oreo. Meu, você não sabe, João. A gente descobriu que tem tipo um milhão de sabores de Oreo lá no mercado. Tem um milhão. E daí eu quero fazer um vídeo. Não tem roupa de iogurte. Calma, não, calma, calma, calma. É a hora do Halloween, né? Quando é o Halloween? Hum, tá chegando, né? Não sei a data exata. Vamos fazer uma vez de Halloween? A gente vai no Universal no Halloween. Pum, 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 pum. Universal no Halloween. Vocês sabem como é que é, né? É realmente bem terror? É bem terror, mano. Eu tomei vários sustos, mano. É muito terror. Balançar, balançar. Imagina. Eu nunca passei um Halloween nos Estados Unidos. Galera, decora a casa mesmo? Decora, decora tudo, mano. Todo mundo sai com roupa de Halloween. Sim, todo mundo dá vida no Halloween. Pessoal, vibe de doce. É tudo que nem filme, mano. Bem, muito legal, mano. Eu passei o Halloween com as minhas amigas aqui. O João não estava e ele era influência. Eu não sei porquê, né? Porque foi um monte de influência. O João Caetano poderia estar, eu poderia ter conhecido ele. Nessa época, a gente ia estar juntos há vários anos. Olha lá. É verdade, o namorado. Não ia poder te conhecer. Porque os pais fizeram certo. Talvez eu tenha conhecido as amigas dela. Imagina. Esse é um neném louco. Nossa, que bolacha ruim. É ruim? Não gostou do Oreo? Com leite é bom. Não, Oreo eu amei. É Oreo? É. Nossa, eu amei. O Oreo não gosta disso. Meio Deep Web. Agora tudo faz sentido. Meu Deus. Agora você acabou com o negócio. Não, pô. E ele tem cola, você pode fechar, ó. É, tudo tecnológico. É. Olha, vocês são... Não, Oreo está muito bom, viu? Muito bom. Me patrocina também. Estão precisando pagar as contas. Daqui está caro. É isso? Não. Tem isso daqui, mas o leite. Nossa, o leite. Mas o doutor tem o diet para quem é fit. A barriga da Bia depois disso. Não, não dá. Não, o João ontem, ele brigou com mim. Ele brigou não, né? Mas ele falou, Bia, você toda hora tem uma dor. Eu falei, mas é verdade, eu só fico comendo coisa que não presta aqui. É lógico que cada hora eu vou tomar uma dor. Eu tô aqui com dor de barriga, gente. Olha que... Vai, não faz isso, Bia. O quê? Não toma leite depois do refrigerante. É, eu acho que o leite é... É ótimo, Bia. Leite com gás, velho. É só um tipinho. Ah, eu não vou... Eu não quero estragar meu dia. Hoje é sábado, eu quero sair, quero aproveitar. Não, eu vou tomar aqui. Para vocês verem que... Mano, leite aqui é muito bom. Esse... Olha o tamanho do leite. Pior que esse leite é pro Valterão. E o leite é muito bom, velho. É mesmo. E tipo assim, só que eu acho que deve ser pior que do Brasil em questão de saúde. Sim, não, com certeza. Mais ilícita, já. É, com certeza. Não, não vem o leite, mas provavelmente ele é bem mais calórico. Isso, ele deve fazer muito mais mal. É, mas é bom pra caramba, velho. Parece que ele é docinho já, sabe? Docicado. Você não precisa comer... Esse vem direto da teta da vaca. É de ele? Direto da teta da vaca. Na verdade, é do leite, mas docinho de teta de mãe, né? A mãe espreme, assim... É tipo isso. Sabe que isso daqui passa por vários lugares. Verdade. Pelo necrose. Imagina. Pelo hospital, pra virar isso aqui. A gente vai virar isso aí, Fih? Pra durar tanto tempo. É, e a gente comprou pra maior cota já. Esse suco é o meu suco favorito, tá? É o meu suco favorito do João. Balança, 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 bloco. Balança, balança. Igual tá pra cantar. Tem gostinho de... Tem muitas histórias desse suco aqui. Muitas histórias. Quando eu sinto gosto, eu lembro. Que história? Que história, Caetano? Vou me preocupar. Mas tá boa. 2018. É muito tempo. É muito bom. Eu tomava isso aqui assistindo Fortnite com o Axe. A gente tomava isso aqui assistindo Fortnite. E aí, tudo bem. Agora temos o Dr. Pepper. Para finalizar. Esse é o meu suco favorito. É, esse é muito ruim. Esse é o pior de tudo. Esse, eu não sei qual que é a brisa dos americanos de gostar desse daí, velho. Sério? É muito famoso. E é muito famoso. Os americanos gostam muito. Eu prometo que ele é muito ruim. Assim, eu juro por Deus que ele é muito ruim. Não, eu sei. É a pior coisa que eu experimentei. Não, é muito ruim. Não, prova aí para você ver. E os americanos amam, amam esse refrigerante. O cheiro fede. O cheiro fede. Muito ruim, velho. Horrível. Precisa. Não precisa. É meio claro, um negócio ruim desse eu preciso tomar. Acabou? Ah, tem o diet aqui, velho. Mas aí vai ser muito igual, mamãe. Olha o que eu faço com o meu canal. Não, o diet deve ser pior ainda. O canal do... O meu canal é tudo. Então vai. Bia. 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 Se você ama eles, é a latinha inteira. Não, né? Não, é um pedaço do canal. Eu ia passar mal o dia inteiro. Esse tem menos cheiro. Tem menos cheiro. Tem menos cheiro. Porque ele é diet, né? Ele é diet, né? Então menos cheiro, menos açúcar. E aí? E menos gosto também. Esse é menos pior. Eu juro, esse é menos pior. Esse dá para tomar. Eu não vou tomar tudo. Não, não precisa. Não preciso. Eu já experimentei. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero muito trazer vídeos assim para vocês. Então, experimentando donuts. Eu quero comprar vários sabores de donuts. E eu ia muito experimentar. Eu quero comprar várias coisas diferentes, sabe? Então é isso. Se vocês gostam. Se vocês assistiram até aqui. Porque esse vídeo ficou longo, meu amor. Esse ficou... Não, você não tá ligado. Entendeu muito. Esse vídeo vai dar uns 30 vídeos. Aí sim. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Mas então é isso, meu povo. Se vocês gostaram, escreve donuts aqui embaixo. Se vocês querem mais vídeos assim, deixem ideias aqui, tá? Nos comentários. Então é isso. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Deixar muito like. Ativar o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. E claro, me seguir lá no Instagram. Arroba Beatriz. Arroba João Cartana. Arroba Viniassiz. E é isso. Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti